Tem vontade de ingressar em algum cargo público na área de TI, mas não sabe qual concurso prestar? Esse vídeo é para você. Nele eu vou trazer algumas oportunidades de concursos abertos e previstos na área de TI. Tanto oportunidades de nível médio, quanto de nível superior. Então, fique comigo até o final do vídeo e vamos conferir essas oportunidades. E aí pessoal, eu sou o professor Arnaldo, auditor em TI, e hoje a gente vai ver algumas oportunidades de concursos abertos e previstos na área de TI. Mas antes disso, eu te convido a ingressar no nosso grupo de estudos de informática para concursos de informática. Link na descrição e também a fazer parte do nosso programa de membros para a gente melhorar a cada dia o conteúdo trazido a vocês. Então, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Nós temos aí concursos na área de TI abertos, que inclusive o prazo de inscrição já está se encerrando. E algumas ótimas oportunidades previstas na área de TI. Então, vamos conferir algumas dessas. A primeira, BB Tecnologia e Serviços. É um concurso aí que tem até bastante vagas, tá? A gente tem 97 vagas para técnico, cujo salário é esse que vocês estão vendo, 2.184. E as vagas para esse cargo são para vários estados, beleza? E temos também 41 vagas para analista com salário de 4.369. Os cargos de analista, eles serão lotados em Brasília, Goiânia, Belém e São Paulo. A inscrição para esse concurso é até dia 5 de junho. O prazo já está se esgotando. E eu estou trazendo aqui para vocês só algumas informações gerais acerca dessas oportunidades. Claro que se você quer obter mais informações, você tem que conferir o edital, tá, pessoal? O link está aí. Eu vou deixar esse material lá no nosso grupo, no Telegram, tá? Agora a gente está migrando para o Telegram. Então, lá você vai conseguir conferir esse slide e também esses links para os editais. Então, dá uma olhada lá. Por incrível que pareça, algumas pessoas me procuram pedindo dicas, mas falando que nem leram o edital. Pelo amor de Deus, né, pessoal? O primeiro passo de um concurseiro é ler o edital. Claro que você não precisa ler ele todo, mas os pré-requisitos, as principais informações ali, você tem que ler tudo. Então, lá você vai conseguir descobrir quais são esses vários estados que eu estou falando aqui para o nível técnico. Quanto aos analistas, a gente tem dois perfis, mas o perfil que nos interessa, que vai para a área de TI, é esse analista perfil tecnológico. E aí, a estrutura da prova é essa que eu estou trazendo aí. A gente vai ter um módulo de conhecimentos básicos e um módulo de conhecimentos específicos. Quanto ao pré-requisito para fazer esse concurso, é qualquer área de graduação. Graduação em qualquer área. Não precisa ser exclusivamente da área de TI. Mas, obviamente, que quem é da área de TI vai ter maior vantagem. É só vocês darem uma conferida aí nesse conteúdo específico. Talvez seja pela escassez de profissionais da área, né? Então, agora eles estão abrindo para todo mundo. E para quem quer estudar ou às vezes não sabe por onde começar, no nosso canal no YouTube, a gente já tem várias aulas sobre conteúdos previstos aí para esse concurso. Então, corre lá e dá uma conferida. A outra oportunidade é técnico perfil interno, que não é necessariamente algo exclusivo de tecnologia ou de TI, mas que temos ali matérias de informática básica, de manutenção e arquitetura de computadores. Então, ali só nisso aí a gente tem 22 questões. Ou seja, alguém da área de TI tem a vantagem aí também. Então, é uma ótima oportunidade com várias vagas. Vale a pena dar uma conferida. Outro concurso muito bacana é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu trouxe aqui uma foto da sede deles lá. Inscrição para esse concurso até dia 14 de junho. Beleza? Então, já está na reta final. A prova é dia 20 de agosto. E aí nós temos, nesse concurso, exclusivamente vagas para a área de TI. Foi um concurso feito para contratar profissionais de TI. Então, nós temos dois cargos de analista em TI. Um focado na parte de análise de sistemas e outro na área de suporte, salvo engano. E temos também o técnico de informática, de tecnologia da informação. Os salários previstos no edital são esses aí. Salários muito bons, né? Então, ali o analista já entra ganhando mais de 10 mil fora os benefícios, tá? Aqui não conta os auxílios. Possivelmente tem um auxílio alimentação, auxílio creche. Então, tem que dar uma conferida lá nos regulamentos deles, né? Para ver quais são os benefícios. Dá uma conferida no portal da transparência que você vai saber. Legal? Então, a banca é a VUNESP, o link está aí. As vagas para o concurso são essas aqui. Nós temos o cargo de analista em TI, análise de sistemas. Oito vagas para ampla. Duas vagas para PCD. E três vagas para negros. Outro cargo, analista na parte de análise de suporte. E aí nós temos seis vagas para ampla, uma PCD, duas para negros. E para técnico de TI nós temos aí um total de quatro vagas distribuídas da forma que vocês estão vendo. Ou seja, são muitas oportunidades, né? Para um concurso de tribunal. Nós temos aí várias oportunidades. Esse é um concurso bem interessante, que inclusive me chamou a atenção também. Temos no nosso canal no YouTube uma playlist com conteúdos previstos no edital para o cargo de análise de sistemas. Quais são os pré-requisitos para fazer este concurso, concorrer a essas vagas? Para analista de TI é curso de graduação em modalidade bacharelado em engenharia de sistemas, engenharia da computação, ciência da computação, sistema de formação ou qualquer curso de graduação com experiência profissional comprovada de dois anos no mínimo, em atividades relacionadas às funções do cargo ou curso de pós-graduação na área reconhecido pela autoridade competente. Então vamos resumir aqui. Para analista de TI, ele especifica alguns cursos de bacharelado. Mas se você é tecnólogo, não se preocupe. Temos aqui outra possibilidade, que é experiência de dois anos. Você tem que ter uma graduação e experiência de dois anos na área de TI. Então se você tem como comprovar isso, já trabalhou no mercado privado ou vem de outro concurso, na área de TI você já consegue entrar aí, tá? Ou então, se você não tem nenhum desses, não tem experiência, se você tiver uma pós na área de TI, você pode concorrer ao cargo de analista. E temos aí na internet, se você pesquisar, você vai achar algumas pós EAD na área de TI. Só tem que se certificar que essa pós é reconhecida pelo MEC, tá bom pessoal? Cuidado para não cair uma armadilha aí. Técnico de TI, nível médio completo ou equivalente com curso reconhecido oficialmente na área, tá? Esse negócio de curso reconhecido oficialmente, nos parece ser algo mais amplo, né? Não é uma coisa só técnico, informática, de fato, é na área de TI. Mas pode ser um curso, pelo que a gente consegue entender, em outras instituições de ensino que não apenas institutos federais ou algo nesse sentido. Olha aí, novamente, só para lembrá-los que nós temos aí a playlist TJRS Analista de TI, Análise de Sistemas. Eu fiz uma análise do conteúdo programático e todas as aulas que a gente tem no canal, com conteúdos previstos lá, eu coloquei nessa playlist. O link está aí. Se você pesquisar lá as playlists do canal, você vai encontrar. Por mais que tenha a capa para o concurso do SERPRO, que é outra ótima oportunidade, que a gente está lançando aulas para esse concurso, mas a aula, o conteúdo é o mesmo, tá? Eu apenas não quis fazer o re-upload da aula. Outra ótima oportunidade, Instituto Federal de Minas Gerais. A gente tem aqui, ó, a publicação do edital número 39 de 2023, que trata do concurso público de provas para o provimento de cargos da carreira de TAI, né? Técnico Administrativo em Educação. Nos institutos federais e nas universidades federais, a gente tem a carreira de professor e temos a carreira de técnico que a gente chama de TAI, Técnico Administrativo em Educação. O link para o edital está aqui também. Qual é o salário, o cargo primeiro? Técnico de TI. Temos lá a previsão de três vagas para técnico de TI, com salário de R$3.325, contando já o auxílio alimentação, que é de R$600 e pouco. Mas, assim, o IFMG, ele tem outros benefícios, tá? A gente tem auxílio creche de R$321, você tem... O salário aumenta consideravelmente se você tiver titulações além da exigida por cargo. Então, se o cara fizer um... Acho que a graduação já aumenta, após aumenta mais um tanto. Fizer um mestrado, um doutorado... Eu acho que com o doutorado, salvo engano, comentem aí se alguém souber certinho, o salário quase dobra, tá? Se é que não dobra, tá? Então, é uma carreira muito boa. Eu venho do Instituto Federal como professor e sou apaixonado por essa instituição e sou suspeito de falar. Mas é um dos melhores lugares que eu já trabalhei. Lotação para este concurso do IFMG são essas localidades, tá? Ibirité, Ribeirão das Neves, Ouro Preto ou Conselheiro Lafayette. Inscrição até dia 29 do 6. Salvo engano, pessoal, eu acho que esse concurso, ele... A inscrição vai abrir dia 1º. Dá uma conferida lá. Se você não encontrar nada é porque ainda não foi publicado lá no sistema, né? Saiu o edital, mas a inscrição é dia 1º, o que começa. Então, dia 1º você dá uma conferida no site do IFMG. Outra oportunidade legal é para a Universidade Federal do Pará, também para técnico administrativo em educação. Lembrando que eu estou focando aqui nos cargos de TI. Só que temos outras oportunidades para outras áreas. Você pode conferir lá e talvez tenha algum cargo que é de interesse de um familiar ou de algum amigo seu. O que nós temos lá no UFPA? 10 vagas para técnico de TI. Basicamente, seria o mesmo cargo e as atribuições do que a gente viu para o IF, né? O IFMG. O salário, inclusive, é a mesma coisa, contando o auxílio alimentação aqui. Mas 10 vagas, são muitas vagas para técnico de TI. Esses concursos na área de educação, eles não são tão visados, mas eles têm suas vantagens, tá? Lotação, Belém. Não quer dizer que por ele não ser muito visado, não quer dizer que não é bom. Como eu falo, existem vários benefícios que eles não colocam nos editais. Então, você tem que conferir. Por exemplo, professor de Instituto Federal mesmo, ele só com a titulação X, ele consegue receber como a titulação acima. Então, o mestre já recebe como doutor. E isso eles não colocam no edital. Inscrição para esse concurso, até dia 13 do 6. E, olha aqui, ó. O cargo é esse, técnico de TI, que é o código do cargo. Para trabalhar 40 horas em Belém, 7 vagas ampla. E aí temos aqui, não sei se é PCDI negro ou vice-versa, mas temos vagas também para as cotas, tá? Então, um total de 10 vagas aí para técnico de TI na UFPA. Bem, a gente falou até aqui de concursos abertos, né? Algumas oportunidades que já estão abertas. Eu só não dei foco aqui para o concurso do SERP, porque a gente já fez uma análise do edital. Mas é outra grande oportunidade, com mais de 600 vagas. Muito boa também para a de TI. Agora vamos ver aqui alguns concursos previstos, tá? Câmara dos Deputados já foi autorizado. E lá na autorização a gente tem um total de 140 vagas, né? No geral, mas para analista de informática legislativa, conforme está lá no documento, a gente tem 30 vagas. São muitas vagas, né? E o salário pequenininho, né? 26.196, mais os auxílios, tá? O 26 mil é só o vencimento básico. Então, o concurso que já foi autorizado, está previsto na LOGE 2023. Esse é um concurso muito concorrido, alto nível, mas se você já vem estudando, já vem dando o seu melhor, vale a pena tentar. São muitas vagas. Por que não? Ok? Então, o importante é você estar tendo aí uma rotina de estudos para aprimorar a cada dia. Outro grande concurso previsto aí para todo o território nacional, praticamente, é o TSE, ou TRS, né? Unificado. Então, a gente sabe que vai ter uma seleção única para a maioria, né? Quase todos os TRS do país. Então, a gente teve aí uma reunião dos presidentes dos TRS há pouco tempo atrás, em que eles assinaram lá a carta de Brasília. Então, nessa reunião, eles trataram também do concurso público e solicitaram a previsão, a definição, o quanto antes, de um cronograma para esse concurso. Então, alguns portais estão trazendo aí que a previsão para esse concurso é novembro, tá? Então, vão ser aí mais de 500 vagas, né? O que está previsto na lua, pelo menos, para a justiça eleitoral. Já temos 25 TRS confirmados. Vou mostrar para vocês a lista de quais TRS confirmaram, tá? E os cargos que nos interessam aí na área de TI. Técnico e Judiciário, na área de TI, que o salário, é... eles estão tendo um aumento, né? Foi aprovado para esses cargos da Justiça Federal um aumento gradual. A cada ano eles vão aumentar. Então, em 2025, o salário básico vai estar de 10,300. E o outro cargo também é o de analista Judiciário, que em 2025 vai estar 17 mil, fora os benefícios. Alguns TRS não possuem o cargo de analista na área de TI, como é o caso do TRE Tocantins. Comenta aí se no seu estado você sabe se tem vaga para analista de TI. Pelo menos, aqui no nosso estado nunca abriu... Eu nunca vi abrir uma vaga para analista em TI. Mas, alguns, eu sei que tem. E aí, quais são os TRS que... confirmados nesse seletivo unificado? São esses aí que vocês estão vendo. Tá? Eu não vou ler todos, mas você pode dar uma parada no vídeo e conferir aí. Então, qual que está faltando aí? Escreva nos comentários aí qual o estado que está faltando. A gente tem praticamente todos aí, né? Se eu esqueci de mencionar algum concurso que você acha que é importante, que é uma oportunidade muito legal para a área de TI, comenta aí, deixa aí nos comentários. Nos ajuda também a ter ciência dessas oportunidades. Eu trouxe aqui só algumas para vocês de estados diferentes aí do nosso país. Então, pessoal, a área de TI só cresce. A demanda é cada vez maior. A gente sabe da escassez de profissionais. Então, vamos nos capacitar, vamos estudar, porque vale a pena. Se você estudar, a sua aprovação vai chegar, não se preocupe com concorrência, faça o dever de casa e melhore a cada dia. Estude conosco no YouTube, temos lá aula toda semana para quem quer estudar informática para concurso de informática. Temos também resoluções de questões em vídeos curtos que a gente coloca lá no TikTok. Dá uma olhada também. Considere ser membro do canal para ter acesso a alguns conteúdos exclusivos. eu coloco de vez em quando alguns resumos, alguns materiais lá específicos e também para estar melhorando a qualidade do conteúdo trazido a vocês. No mais, valeu, se cuidem, bons estudos e até mais. e até mais. Obrigado.